Como o problema da PEN, na real, sendo o top laner deles, porque o top laner deles não representa perigo algum pra mim. E isso faz com que os jogos da PEN sejam muito mais fáceis em relação aos outros times. O Leko, ele tem jogos que ele vai muito bem e me surpreende. E o Lep é um jogador que é conhecido pela lane phase dele forte. E eu até citaria o Element, solo top da Alp. Ele é muito bom. Mas contra a PEN a gente não tem problema algum em relação ao top lane. Falou com uma resposta aí bem aguda mesmo. Então, já puxando pra esse lado.